Olá pessoal, hoje vamos aprender a como parear o mouse e o teclado da Intelbras no mesmo dongo. No combo CSI50, que inclui o mouse MSI50 e o teclado TSI50, já possui um dongo só pareado para ambos equipamentos. Caso você adquira o mouse e o teclado separados, este vídeo mostra como parear o dongo do mouse e do teclado em um só, assim, não ocupando duas portas USB no seu computador. Vamos lá! Primeiramente, você precisa tirar o lacre da pilha. Para os modelos MSI50 e MSI55, basta olhar na parte de baixo do mouse e puxar o plástico transparente para ter contato da pilha. O dongo fica logo abaixo da chave liga e desliga. Para os modelos MSI100 e MSI200, será necessário retirar a tampa de baixo do mouse para ter acesso ao dongo e ao plástico de contato da pilha. O dongo fica ao lado da pilha. Para fazer o pareamento do mouse, retire o dongo do alojamento, ligue o mouse e coloque o dongo na porta USB do computador. Este procedimento serve para todos os modelos de mouse. A partir disso, o mouse estará conectado ao computador. O teclado TSI50 possui o mesmo lacre da pilha na parte de baixo do produto. Retire o lacre e assim o teclado estará ligado. Agora, vamos à parte do pareamento do teclado TSI50 no mesmo dongo do mouse adquirido. Retire o dongo do mouse da porta USB do computador. Agora, no teclado, pressione as teclas ESC, igual, por 5 segundos ou até o LED Power acender na cor vermelha, no canto superior direito do teclado. Com o LED do teclado ainda aceso, insira o dongo do mouse na porta USB do computador. Após isso, o LED Power do teclado irá apagar e o LED No Lock irá acender na cor verde. E assim está pareado o teclado no mesmo dongo do mouse. Bom pessoal, hoje aprendemos a como parear o mouse e o teclado no mesmo dongo. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até logo!